Olá, eu sou Edson Perroni, do canal Hopzone. Estou aqui hoje com meu filho Lucas para uma nova proposta. Galera, a gente vai começar um quadro novo aqui no canal de perguntas e respostas, em que sempre ou eu ou o Thiago, o meu irmão, a gente vai fazer umas perguntas de vocês para o meu pai responder aqui e tentar esclarecer algumas dúvidas, não é não? Isso aí! Vamos começar logo então? Bom, vamos para esse desafio. Primeira pergunta que é uma das mais comuns aqui que a gente sempre recebe e ouve sempre, que é por que a cerveja fica choca? A cerveja choca, ela pode ficar nesse estado por vários motivos. Um dos motivos mais frequentes da cerveja ficar choca é a perda do gás. Essa perda do gás, ela pode ser pelo próprio momento que foi feito o engarrafamento da cerveja ou quando ela aquece, ela refrigera, aquece, refrigera e com isso a dilatação dos líquidos pode fazer com que ocorra escape do gás dentro da garrafa. Esse é o principal motivo da cerveja choca. E fica uma merda, né? Horrível! Vamos para a segunda pergunta. Galera, essas perguntas aqui a gente pegou numa caixinha de perguntas lá no Instagram, aí a gente selecionou algumas, colocou aqui no celular e queria pedir para vocês, para a gente gravar o próximo quadro, vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo, que a gente vai pegar daqui e responder no próximo já, que vai ser provavelmente semana que vem aí para vocês. Vamos para a segunda então. A segunda é, quanto mais escura, mais forte a cerveja e qual a relação disso com o malte? Bom, quem dá a cor na cerveja é o malte. O malte, ele é um grão maltado, é um grão, é uma semente da cevada, ou geralmente cevada, mas pode ser de outro grão, que passa por um processo de malteação para ativar algumas enzimas que existem nesse grão. Bom, esse processo de malteação, ele é um processo que pode ser feito de uma forma bem simples, que é, aí vamos ter uma cerveja com um malte bem clarinho, depois com mais malteação, mais torra, mais caramelização, ali vai ficando o que nós chamamos de maltes caramelos, até chegar na torra praticamente total da casca do grão e ele vai ficar um malte quase preto, onde fazem as cervejas escuras. Então, a cor está relacionada ao tipo de malteação. Se você fala forte no sentido de cor, esse é o processo. Agora, se você fala forte no sentido de álcool, cerveja forte, aquela cerveja que tem muito álcool, aí não está relacionada à cor, está relacionada à quantidade de gás de álcool que ficou na cerveja, que é um processo de produção. Quanto mais densa a cerveja, com mais açúcar inicial e menos açúcar final, isso diz que a levedura consumiu esse açúcar. Esse açúcar foi convertido em álcool que ficou na cerveja. Então, nós podemos fazer uma cerveja leve, podemos fazer uma cerveja com alto teor de álcool. Aí é forte em relação ao álcool. Entendi. Vamos dar continuidade então aqui para a próxima pergunta do Chris Navely, que fez lá no Instagram para a gente. Que é, por que algumas cervejas ficam com gosto de cloro no final? Provavelmente algum problema que ele passou, né? E está querendo alguma ajuda aí. É, provavelmente. O produto que eu estou imaginando que você possa ter tido problema, ele chama-se clorofenol. O clorofenol, ele geralmente, ele dá um gosto de papelão, gosto de iodo, esparadrapo. Eu não sei como é que é gosto de esparadrapo, mas fala na literatura que é gosto de esparadrapo. Bom, esse clorofenol pode ser introduzido na cerveja por vários motivos. Um deles é a água clorada. A água que não foi tirada o cloro. Aí o cloro na água reage com os produtos da cerveja e dá esse gosto final na cerveja. Então, o que tem que ser feito? Desclorar a água totalmente usando um filtro ou fervendo a água antes da utilização. 15 minutos de fervura já retira o cloro dela. O outro problema pode estar relacionado aos produtos que você usa para fazer a limpeza do seu material. Se esses produtos são a base de cloro e você está usando uma super dosagem desse produto, não está usando dentro da fórmula certa, aí o que acontece? Você fica com muito resíduo de cloro dentro do seu equipamento que vai reagir com a cerveja podendo dar esse gosto no final. Rapaz, não deve ser uma experiência legal não, hein? É. Vamos para a próxima aqui. Pergunta do Isaías Azevedo. Como trabalhar melhor as rampas de temperatura para uma IPA mais encorpada? Rampas de temperatura. Para se fazer em qualquer cerveja, nós temos dois processos que nós temos que tomar muito cuidado. É na hora de você usar as enzimas que estão disponíveis no mosto. Essas enzimas vêm do grão, vêm do malte. Por isso faz a malteação para ter essas enzimas disponíveis. Se você quer uma cerveja leve, qualquer cerveja leve, você vai trabalhar com temperaturas na braçagem com temperaturas baixas de 60 a 65 graus. Aí você vai estimular as betas amilases. Essas betas amilases elas quebram a molécula de amido em moléculas menores e deixando elas mais fermentáveis. Consequentemente, mais fermentável, mais consumo, mais leve. Se você trabalha na braçagem com umas rampas de temperatura mais elevadas de 68 a 72 graus, você vai estimular as alfamilases. As alfamilases elas costumam deixar resíduos de açúcares que não são fermentáveis, principalmente a maltotriose ou outros trissacarídeos na cerveja. E isso, esses açúcares residuais, eles deixam a cerveja mais encorpada. Por isso, nós temos que trabalhar cervejas mais leves com teor de braçagem, temperatura de braçagem mais baixa e cervejas mais encorpadas, temperaturas mais elevadas. Show! Vamos partir para a próxima então já, que é do rbb, que também mandou lá no nosso Instagram. Para quem não segue, inclusive segue lá, que a gente está postando conteúdo quase que diariamente para vocês. É hopzonebr, só seguir lá. A próxima pergunta é, quanto tempo o moço pronto pode aguardar até inocular a levedura? O processo cervejeiro, ele é um processo que, como a gente trabalha em temperaturas tropicais, nós temos muitas bactérias, muitos fungos, esporos de fungos no ambiente, que são contaminantes da cerveja. Quando a cerveja sai da fervura, ela está em uma temperatura muito elevada, porque ela acabou de ferver, ela está acima de 90 graus. Isso não é perigo. Só que nós temos que refrigerar o moço para colocar a levedura. A levedura, dependendo da levedura, nós temos um padrão de colocar essa levedura no moço. Muitas vezes a literatura fala que a gente deve inocular a levedura abaixo de 30 graus. Então nós temos que refrigerar o moço. Se a gente demorar a refrigerar esse moço, nós temos mais tempo de possíveis contaminações ambientais. Lógico que isso não é uma regra. Ah, deixei tanto tempo, vai contaminar. Não é isso. Quanto mais tempo exposto o moço em temperaturas mais baixas, que permita a sobrevivência de micro-organismos, pode ocorrer contaminação. Agora, abaixo de 30 graus, as leveduras são inoculadas normalmente, e as leveduras Lager, elas geralmente devem ser colocadas no moço em uma temperatura abaixo de 20 graus. Então é isso. Quanto mais rápido, mais indicado. Mas eu já deixei, porque faltou água na minha casa, eu deixei uma cerveja na panela de um dia para o outro. Porque eu não tinha água para refrigerar e nem tinha onde comprar, porque era noite. Comprar gelo, não tinha nada. Então, deixei, arrisquei e a cerveja ficou boa. Não, contaminou. Mas eu corri um risco. E isso acontece na cerveja caseira, né? Com certeza. A próxima pergunta aqui é da sua especialidade. Você vai responder sobre Kvike. Dá para fazer cerveja Lager com Kvike? Como tem gente que me pergunta isso? Mas vamos a um princípio básico. A Kvike é um fermento rei. Então ele é um fermento que trabalha na superfície do fermentador. Então, Lucas, ele não serve para fazer cerveja Lager que fermenta embaixo. É outra espécie. A Kvike é uma levedura igual às outras. Igual ao S05, S04, Nod, Ram. Essas que vocês usam normalmente para fazer cerveja Z. Qual é a diferença dela? Ela foi selecionada na Noruega isoladamente. Ela tem uma característica de fermentar em altas temperaturas que as outras não. As outras conseguem fermentar na alta temperatura. Só que a Kvike não libera nem aroma nem sabor indesejável na cerveja. As outras geram. Essa é a vantagem da Kvike. Entendido. Vamos para o próximo então. Inclusive, meu pai participou de uma palestra lá na Bahia em que foi perguntado... Tive uma enquete, na verdade, perguntando qual que eles achavam que eram os principais ingredientes da cerveja. E, por incrível que pareça, muita gente respondeu que o álcool é um dos principais ingredientes. Então responde isso aí. Leva álcool na cerveja? Como ingrediente, não. O álcool que fica na cerveja, ele é natural do processo. É a levedura trabalhando... Na realidade, a gente pega um caldo, a gente pega o cereal, faz um caldo doce e dá para a levedura comer. A levedura come esse caldo doce, falando de um jeito bem simples, e libera, nesse processo de fermentação, gás carbônico e libera o álcool. O gás carbônico, geralmente, vai para o ambiente e o álcool é incluído no processo. Mas nós não colocamos álcool na cerveja, isso a gente não faz. Ele é gerado naturalmente. Aproveitando que você está falando de fermentação, o tempo de fermentação varia para cada estilo de cerveja? Sim. Vou pegar um exemplo bem clássico. Se você quer fazer uma cerveja lager, uma cerveja de baixa fermentação, a fermentação, a temperatura tem que ser controlada. Aí varia muito da levedura e do estilo que você quer fazer e qual o seu processo. Ela varia de 9 até 14 graus, dependendo do fermento que está sendo usado. Então, temperaturas baixas. Se você vai fazer uma cerveja eio, a temperatura é normalmente de 18 a 22 graus a temperatura de fermentação. Porque é um outro fermento, é uma outra levedura. Para cada tipo de cerveja, a gente tem um patamar. Por exemplo, as belgas. Algumas cervejas belgas, a gente muitas vezes tem que passar do limite. Passar de 25 graus na fermentação final para ela dar o frutado da levedura, que não é compatível com outros estilos. Cada estilo tem o seu processo. Com certeza. Vou aproveitar para dar um gole para repescar a garganta. Molhar o bico. É. Galera, então, hoje foi por isso. Nas aulas a gente está explicando mais detalhadamente sobre tudo que a gente está falando aqui. A gente está postando semanalmente uma aula aí para vocês bem completa. E a gente pretende continuar postando por muito tempo. Sempre aprofundando cada vez mais para ajudar vocês. E se você gostou desse quadro aqui, deixe um like aqui para a gente saber que ajuda muita gente. E deixe as dúvidas aqui nessa seção de comentários para a gente responder na próxima aula. Porque com certeza vai ajudar muita gente e a gente vai conseguir ajudar vocês também. E aí? É isso aí moçada. Obrigado aí pela sua oportunidade. E vamos até as próximas. Tchau. Tchau.